Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês uma comprinha que eu fiz, inclusive já tem um tempinho que eu tô pra mostrar isso pra vocês, eu nem abri, mesmo estando curiosa pra experimentar, deixei aqui pra experimentar junto com vocês, porque são perfumes que eu não conheço, da Jequiti, peraí. Esse aqui eu comprei, eu já tive esse perfume, eu acho, que a Terezinha até me deu, mas tá todo mundo falando dele, sei lá porquê, que é o do Cebolinha, esse do Cebolinha, pessoal de canal grande aí tá falando super dele, como se ele fosse um perfumão, sabe? Então eu comprei pra experimentar, porque, gente, eu sempre falei sobre isso com vocês, os perfumes masculinos, meninos, né, os perfumes infantis, masculinos, os de meninos, da Jequiti não tem cheiro de perfume de criança, parece que eles pegam os perfumes de adulto, bombados, tipo polo blue, selvagem, enfim, blood chanel, e só colocam mais diluídos, Mas sabe, tipo, tem cheiro de homem, sabe? Não tem cheiro de criança, de menino, eu acho que é por isso que estão comentando tanto sobre ele, que é o do Cebolinha. Eu comprei esse aqui, da Larissa Manoela Laços, vocês viram que a Jequiti me mandou, né, o Body Splash da Larissa Manoela, que é esse aqui, eu não sei se tem dele na versão perfume, é o Larissa Manoela puro, né, como a caixa é parecida, né, A embalagem da caixa é parecida com o do frasco, do Splash, eu acredito que tem o Larissa Manoela Laços na versão Splash também, e esse Splash tem na versão perfume, não sei, se vocês souberem, me falem. Olha que fofinho, a trava do perfume é um laço, ó, poderia ser rosa, né, mas tudo bem, vamos sentir o cheiro, pra quem acha que esse Splash aqui é doce, não é, é um floral fresco bem meigo. Gostoso, esse da Larissa Manoela Laços parece frutado. Gente, na minha opinião, tanto o perfume quanto o Splash são bem dia a dia, sabe? Esse aqui puxa mais pro cítrico, e o Splash ele puxa mais pro floral, mas ambos delicadinhos, que dá pra usar no dia a dia. Esse me lembrou muito Light Blue, do Tchagabana Light Blue. Vai bem nessa vibe, se você gosta do Tchagabana Light Blue, que por sinal o meu tá aqui, ó, compro Larissa Manoela Laços, parece bastante. É uma mesma vibe. Ah, é por isso que se chama Laços, é por isso que tem esse laço aqui, né, porque é Larissa Manoela Laços. Deve ser, né, suponho que seja. E aí eu peguei esse aqui, que é o da Juliana Paz, Juliana Paz Rouge. Gente, por que que tá todo mundo lançando esse negócio Rouge? Eu fiz vídeo pra vocês do Make Me Fever Rouge, do Obelisk Rouge, só tão lançando o perfume com o nome Rouge agora. Por quê? Será que é a cor do momento? Juliana Paz Rouge. Pra quem não sabe, quando eu compro perfume Jiquiti assim, ah, gostei, porque vem bem, ó, presinho, o perfume não fica solto na caixa. É porque eu compro na Terezinha Borges, porque ela revende Natura, Avon, Boticário, Jiquiti, Demilus, um monte de coisa. Ó, Juliana Paz Rouge, Laços não, Rouge. Vamos ver, parece ser um perfumão, né? Nossa, pelo nome, pela cor, gente do céu. Tem cheiro de jujuba, na minha opinião. Não, eu esperava por isso, eu esperava, sei lá, um cheiro parecido com o Latterdy, um cheiro parecido com, sei lá, Angel, La Vie Bela, uma coisa sexy, impactante, marcante, sabe? Não que ele não seja tudo isso, na minha opinião, né? Mas é pro meu gosto. Gente, ele é gourmand. Mas ele tem uma coisa meio limpa, tá me aguando a boca. Ele tem alguma coisa meio limpa nele, bem que podia falar as notas, né? Mas não fala, Jiquiti, safada. Não fala as notas, poxa. Ele tem uma coisa meio fresh, tipo banho tomado, que eu não sei explicar. Mas eu também sinto uma saída muito adocicada. A saída é muito adocicada, na minha opinião. Não quero dizer melada, adocicada. Sinto doce, sinto alguma fruta que me faz pensar numa jujuba. Mas parece que com o tempo ele vai ficando mais floral. E tá, que eu gostei demais. Jurava que eu não ia gostar. Por que, Luma, você não gosta de la vira, nananã? Eu já tô meio que cansada desse cheiro, sabe? Tudo igual. Cara, muito bom, muito bom. Ele não fica gourmand. Ele fica meio floral. Mas a saída dele tem alguma coisa adocicada. Nossa, sensacional. Muito bom. Vai puxando. Como que eu resumiria? Uma pessoa que acabou de sair de um banho. Fresquinho. Porém, ela usou sabonete, shampoo. Sabe? Nessa vibe gourmand. Que aí, dessa forma, a gente junta o doce com o banho tomado, sabe? O doce gourmand com fresh. Com frescor. Parece cheiro de banho tomado, mas essa pessoa usou um shampoo aí de frutas vermelhas. Ela usou um sabonete de baunilha, sabe? Acho que eu consegui explicar da forma real que eu estou sentindo. Gostei. Não é encorpado, é aquele cheiro mais limpo do que encorpado, assim, cremoso. Não é cremoso. Curti muito. Eu vou testar bastante na minha pele e volto falar pra vocês. Nossa, amei. Amei demais. Vem nessa embalagem. Nossa, amei. E eu comprei esse aqui, que é o Aire. Tinha o Aire Crush. Esse é o Aire Crush. Tinha o Aire, o namorado desse, né? Que é o conjuntinho. O de homem e o de mulher, né? O que eu vi ainda mais escolhi. Aí, tipo, o namoradinho desse estava lá também, mas não peguei. Peguei só o feminino. A caixa já me chamou a atenção. Gostei muito da cor. E eu imagino que seja doce. Se ele não for doce, vai ser, assim, uma frustração. Que eu comprei imaginando que fosse doce. Olha! Diquete maravilhosa. Colocou um pouquinho aqui, ó. Neste dia especial, celebramos o poder do amor que une corações. Deve ter sido lançado no dia dos namorados. Despertando emoções e preenchendo a atmosfera com uma fragrância especial. Aire Crush. Personifica esse sentimento em uma única fragrância. Aire Crush é uma fragrância perfeita para celebrar essa data. Taca 10 notas. Deixe se envolver na nova fragrância e permita nananã. É um floral vibrante. Só isso, Diquiti? Só um floral vibrante? Não falou as notas, Diquiti. Não falou. Vamos sentir. O frasco é lindo. Muito lindo. Amei. Quantos ml? 100 ml. Olha que borrifador macio. Adorei. Não é o que eu esperava. Eu acho que ele vai ficar doce. Eu acho. Assim que o borrifo, sabe o quê? Cheiro de chá de frutas vermelhas. Mas vai bichar. É. Eu acho. Mas tem alguma coisa que parece que é quente aqui no meio. Não sei se é fava tom que é café. Na hora eu pensei em café. Confesso. Mas eu não acredito que eu colocaram café. Eu acho que ele vai ficar encorpado e puxando para uma coisa adocicada. Mas sabe aquele adocicado que você sente e você sabe que é um perfume e não que a pessoa está comendo uma sobremesa? Parece que você sente umas frutas puxando para o azedo, mas não chega a ser um perfume cítrico. Nossa, ele me lembrou um antigo Diquiti que eu já tive, que não fixava nada, mas era muito gostoso, que se chamava Elas Sobem Montanha. Gostei. Mas eu imaginei sentir quase um Egeo Dolce aqui, talvez por conta da cor e tal. Imaginei sentir algodão doce, maçã no amor, alguma coisa assim. E não é. É, esse aqui eu criei uma grande expectativa e não achei tipo nada demais. É gostoso, mas não me arrependi. Mas também é bom assim. Uau. Esse aqui comprei sem nenhuma expectativa e amei. O Pelarissa Manoela também é bonzinho. Compraria na versão maior? Não. E o Cebolinha, eu já imaginei exatamente isso, que ele fosse um perfume com cheiro de homem adulto e por isso que todo mundo está falando dele, sabe? Mal sabem que todos os perfumes da Diquiti de meninos são nessa vibe. Se, sei lá, Junior Barreiro, Luiz Jordão, alguém pegar todos esses masculinos de meninos no Diquiti, é capaz de eles conseguirem associar certinho a perfumes importados, sabe? Porque eles devem ser tudo inspirados. Ou seja, eles só fazem mais diluído. Há muito tempo eu falo isso pra vocês. E é isso, gente. Essa foi a minha comprinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Quando a... Quando é sobre a Diquiti, eu fico meio perdida. Não sei o que é bom, o que não é, sabe? Deixem pra mim nos comentários. Ai, com certeza eu gostei mais disso aqui. Parece que... Parece que ele me lembra... Parece que ele vai me lembrando o Ansolance da Guerlain. Bem diluído. Porque é muito suave. Não é bom, é muito suave. Engraçado que a caixa remete a uma coisa bomba, né? Porque tudo que é vermelho, batom vermelho, roupa vermelha, chama atenção. Ele, eu resumiria no Ansolance da Guerlain, né? Suave. Eu acho. O Ansolance da Guerlain tem cheiro de jujuba, muita gente sente, né, gente? Eu não sinto muito, não. Eu sinto mais aquela violeta e tal. Não acho nem um perfume assim doce, sabe? Acho mais floral. Mas esse aqui, Juliana Paz Rouge, eu achei. Parece um Ansolance puxando pra esse lado adocicado de jujuba. Isso aqui, se eu sentisse o cheiro... Nossa, eu tô sentindo café nele. Uma coisa... Alguma especiaria. Eu tô sentindo, tô achando nada a ver a combinação. Mas enfim, se eu sentisse o cheiro dele antes, eu não compraria. Confesso pra vocês. Deixem nos comentários coisas da Jiquiti que vocês acham que eu vou gostar. Porque isso me ajuda a ver essa na hora de decidir quando eu vejo o estoque da Terezinha Borde. Não dá pra gente ficar sentindo os perfumes tão lacrados, né? Então, eu já vou na dica de vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.